Com 12 displays dispostos em um vão livre com as capas de cada década do jornal e 6 tablets disponíveis para o público conhecer o funcionamento da edição digital, começou nesta segunda-feira, dia 6 de julho, a exposição Do Papel ao Digital, uma viagem pelos 112 anos do jornal Cruzeiro do Sul, no Iguatemi Esplanada. Além de resgatar a história do veículo centenário e também de Sorocaba, região e do mundo, a ação tem por objetivo apresentar ao público os novos produtos recentemente lançados, as mudanças na versão impressa, no portal e a edição digital, que possui conteúdos exclusivos e pode ser acessada gratuitamente durante o período de degustação. Leitor do jornal há bastante tempo, Edivaldo afirma que gosta do impresso e que se interessou muito pelo digital. Fernandes, você já conhecia o jornal Impresso, Cruzeiro do Sul? Impresso, sim. No papel, você lê o jornal? Leio constantemente. Você acha importante o jornal, a leitura do jornal diariamente? Ah, com certeza. Se atualizar é muito bom. Você acha que é importante hoje também a leitura por meio do computador, do celular? Você acha que isso funciona também? Ah, com certeza. Muito mais prático, melhor, que não tem o cheiro do jornal, tem que ficar, você acessa a página que você quer. Eu consulto muito, eu já uso uma parte do Cruzeiro do Sul na internet. Esse aí eu não tinha conhecido ainda. Gostou? Gostei, achei muito bom, interessante, muito bom. Gostei. Eu até vou consultar agora para saber o valor, para poder ver como que eu faço. Poder ler todo dia. Com 12 anos de idade, João é um garoto do sétimo ano que pode ser considerado um exemplo como agente multiplicador pela busca de um futuro melhor, a partir da leitura de noticiários. O Cruzeiro do Sul é um dos preferidos dele, que inclusive leva para a escola. Eu gosto de ler bastante sobre as notícias, sobre alguma coisa de turismo que aconteceu, sabe? Uma coisa legal. O esporte eu não gosto muito porque eu não sou muito ligado, mas as outras notícias eu gosto. Lá na escola, a gente tem, na sala de português, a gente coloca na parede as notícias importantes sobre política, algumas coisas assim. E daí, às vezes, eu assino, então eu levo e coloco lá na parede para a classe ver. E você já conhece o Jornal Digital? Não, conheci agora. O que achou do Jornal? Eu achei legal, porque é mais prático para a gente ver em todo lugar. E, por exemplo, às vezes você perdeu algum dia, perdeu o jornal assim, você pode voltar na internet e você pode ver os jornais dos dias anteriores que você não conseguiu ver. A exposição do Papel ao Digital, uma viagem pelos 112 anos do Jornal Cruzeiro do Sul, prossegue até o dia 25 de julho, na Ala Sul, piso Votorantim do Iguatemi, Esplanada. De segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados do meio-dia às 8 horas da noite.